Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Corte do Brasil Responde, está aí minhas redes sociais na tela, você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, Facebook, Twitter, do jeito que você quiser falar em WhatsApp, tem uma pergunta aqui bem interessante que foi mandada por um amigo de Recife que não se identifica, quero pedir por favor se identifique na medida do possível, e também quero mandar um abraço aos nossos amigos de Recife, Pernambuco, ele disse o seguinte, boa tarde Luiz, aliás deixa eu ler aqui pelo celular que fica melhor, deixa eu só achar aqui, aqui é tudo feito na hora mesmo, caldo de cana show e eu já me perdi aqui no celular, pensei que fosse sincronizado, mas não é. Boa tarde Luiz, comecei a acompanhar o seu canal recentemente, parabéns pelo canal e por toda a ajuda que tem dado a todos, eu e minha família estamos há algum tempo planejando nossa imigração para o Canadá, sou formado tecnólogo em radiologia médica e pesquisando bastante, notamos que a Alberta tem uma grande concentração de hospitais e unidades de saúde, você poderia confirmar essa informação? Em um de seus vídeos você falou que trabalha com equipamentos médicos, acho que você é a melhor pessoa para nos responder isso, desde já, obrigado. De nada amigão, eu que agradeço, você assistiu a Corda Brasil, e é verdade sim, Alberta, deixa eu mostrar meu desktop para vocês aqui, esse é o hospital regional de Red Deer, Red Deer é uma cidade pequena, que tem cerca de 95, 100 mil habitantes, e eles tem um hospital gigantesco, além disso, olha só, a gente pode pesquisar mais aqui, outros hospitais em cidades bem pequenas, por exemplo, Inisfail é outra cidade que também eu atendo, e esse é o hospital de Inisfail, a entrada dele, deixa eu ver se eu acho mais algumas cenas aqui internas, não, esse aqui não é interno, ele está muito pequeno também, Essa aqui é outra entrada, não, não é isso, deixa eu mostrar aqui uma cidade bem pequenininha, chamada Coronation, Coronation, deixa eu mostrar para vocês, Isso aqui é a entrada do hospital de Coronation, é um hospital de uma cidade bem pequenininha, eu acho que, deixa eu ver quantos habitantes tem em Coronation, Coronation Population, ficou igual aquele negócio de Imbromation, Coronation, deixa eu ver aqui, Olha que hospital, vamos ver, Population, Olha a população de Coronation, 940 habitantes, e eles tem um hospital totalmente equipado com raio-x digital, com tudo que precisa, com uma infraestrutura, Por que eu estou falando isso para vocês? Porque aqui em Alberta, aliás, não só em Alberta, mas no Canadá inteiro, eu já trabalhei em vários hospitais do país, cidades pequenas, minúsculas, eles têm toda uma infraestrutura, ao invés de ter simplesmente ambulâncias que levam o paciente de grandes, aliás, de pequenas cidades para grandes centros, como acontece muito, principalmente no Nordeste do Brasil, aqui eles investem em infraestrutura, mesmo em cidades bem pequenas, como foi o caso aí que vocês viram de Coronation, uma cidade com apenas 940 habitantes, mas eles têm um hospital, vamos ver se a gente consegue pegar mais informações aqui do hospital de Coronation. Deixa eu ver aqui, Olha só, eles têm 24 por 7, quer dizer, funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia, um serviço de emergência completo, com tudo que precisa, deixa eu ver se a gente consegue achar mais alguma informação aqui nesse site, não, não tem, se eu tenho aqui as horas de visitação, e dizendo o tipo de trabalho que eles têm, tá, tem, esse hospital providencial é grande, né, um range, é uma, como é que eu vou explicar, range para vocês, é, uma variedade de serviços de healthcare, né, de atendimento de saúde, de serviço de saúde, de saúde, incluindo uma serviço de emergência que funciona 365 dias por ano. Então é isso, amigo sem nome do nosso WhatsApp de Recife, é assim, aqui os governantes, eles têm uma responsabilidade muito grande e eles tratam essa questão da saúde de uma maneira muito, muito séria. Então você encontra, em cidades pequenas, uma estrutura impressionante de saúde e tudo que você precisa de atendimentos emergenciais. Tá bom, gente, vou ficando por aqui no programa de hoje, se você ainda não mandou sua pergunta, manda, se você gostou, dá seu joinha, comenta aí aí embaixo, assina esse canal, faz uma, se inscreve, tô atrapalhado, gente. E a gente vai se falando aí nos próximos Acorda Brasis. Tchau, gente!